A gente já tá com 1.605.000, não para de subir, tá? Como eu tinha falado pra vocês, eu acho que ainda tá com o valor alto ainda dos ingressos, não sei. Não, eu já até coloquei normal já, porque já subiu tanto dinheiro que eu não vou gastar tudo isso. Coloquei normal já, porque antes a gente tava utilizando do valor alto e tava gerando lucro normal. Já estamos com 62.800 pessoas já no recinto e tá aumentando mais ainda. A gente tá fazendo publicidade, aqui eu coloquei o modo viral, não sei se já terminou, já terminou. Vou colocar o TV e cinema também, que são os dois melhores, né? Eu acho TV e cinema melhor do que viral, mas beleza. E tá começando a subir, né? E tá continuando. Eu quero pelo menos terminar esse modo, né? Modo história, assim, né? Pelo menos com 100.000 pessoas no parque, né? Porque tá aumentando, ó. Eu já coloquei um pouco mais de variedade de animais, né? Porque a gente tava picando muito em todos os vídeos que a gente tava fazendo. Tava picando bastante, porque é muito difícil você completar com a variedade. Porque são muito, é muita, são várias espécies de animais. Entendeu? Eu tava colocando aqui a diversidade, ó. Já tem isso daqui que são as... é cacatua? Não, peraí. Não, nossa, que bugado, cara. É... é sucuri. Sucuri? Acho que é, sucuri. Ó, mas aí tem uns outros animais que eu coloquei. Bom, eu coloquei arara, cacatua. Elas estão por aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Porque até agora a gente tinha colocado nenhum tipo de ave, assim. Só tinha colocado um, entendeu? Aí eu coloquei os outros, ó. Isso aqui é cacatua. Aí, ó. Tá vendo? Coloquei três, né? Pra aves. Três ou duas, não. Acho que são... é, são três. O recinto pequeno, assim, dá três aves mesmo. E vamos continuar. A gente tem que subir mais esse recinto, entendeu? Mas eu não sei, não tenho, tipo, mais ideia do que pôr de animal. Vamos pôr o recinto grande. Ó. Alpine. Porque eu olho sempre o nível mais alto ali, né? Ó, tipo, ursos. São os níveis mais altos aqui que tem pra esse recinto. Eu olho sempre esse, entendeu? Ó, urso a gente já pôs. Llama, a gente já pôs. Alpacas. A gente não pôs alpacas. Eu lembro que eu tinha posto, mas acabei que eu não pus. Vamos pôr as alpacas, então. Vamos pôr as alpacas. Deixa eu ver aqui. Hum... Aqui, alpaca. Vamos pôr aqui. A gente não tá nem olhando mais nível, tipo, de... Como é que fala? Não, pra aumentar nenhum nível pra gente. Só que já tá no nível 40, então não tem mais o que aumentar. Já bateu o máximo ali, então... Então, meio que não interessa a gente aumentar mais, entendeu? Aqui não dá vapor mais. Vamos conectar mais o recinto, porque só uma estradinha fica estranho, né? Conectar mais aqui. Esse pra cá também. Fechou. Fechou. Vamos descer. Agora a gente tem que colocar os itens do recinto. Alpacas. Beleza. Sempre coloquem isso. Um desses três, tá? Que é pra tomar banho, pra deixar eles limpos. Se você não colocar isso daqui, lascou. Aí vai dar problema. Interação. Alpacas. Vamos pôr isso daqui. Pronto. Fechou. Outro recinto feito. Outro recintinho feito. Agora vamos ver outro recinto. A gente não pode parar de fazer recintos. Ursos. Tigres. Ó, tigres já foi. Estipanzai já foi. Pumas já foi. Elefantes já foi. Jacare já foi. Ah não, jaguares. Oxi. É, rinoceronte já foi. Leões já foi. Girafas já foi também. Ó, rinoceronte, leões já foi. Antílopes. Antílopes. Acho que antílopes não foi. Vamos pegar um prado pequeno. Do lado do outro prado não. Vamos colocar em outro lugar, né? Ó, dá pra gente girar, tá? Pra gente ver se a gente consegue encaixar. Mas não dá. Aqui não encaixa. Muito pequeno lugar. Vamos tentar colocar um pouco mais pra lá. Porque deixar do outro lado do prado. Acho que fica meio, né? Vamos espalhar um pouco. Aqui. Vamos pôr antílopes. Antílopes são aqueles com chifrinhos, né? Do rei leão e tal. Gabriel, você não sabe de nada, mano. Fica quieto. É... Antílopes. Aqui, ó. Tem duas espécies livres. Vamos pôr esses daqui. Ó, campeão de publicidade. A TV já acabou, já. Não. Tem que ir devagar, porque senão a gente pode pôr de outra espécie. Eu quero colocar todas na mesma espécie. Eu pelo menos vou fazer duplinha. É pequeno? Acho que já foi. Acho que o máximo é um... É, já foi. Tá vendo? Eu ia colocar dois de dois, mas o máximo é três. É, três. E seis do recinto. Vamos fazer aqui. Não. Tratamento. Nós colocamos... Antílopes. Beleza. Vamos colocar o lugar pra se lavar, porque eu lembro que eu tinha falado, né? Vamos lá. Estação de limpeza. Fechou. Agora a gente vai colocar uma interação. Vamos colocar um aprimoramento. Interação, às vezes, nem legal é. Antílopes. Vamos pôr isso aqui. Fechou. Comedor eu pus, tio. Pus? Eu pus, comedouro. Tá aqui, ó. O comedouro. E é pra antílopes também. Antílopes. Apareceu a mensagem ali que o Sivirum, não sei, não tinha o comedouro. Cara, não me zoa, cara. Eu tenho aqui. Eu tenho... Eu tenho o poder, cara. Vou falar pra todo mundo. Tá todo mundo comendo. E de boas. De boas. Vamos pôr viral novamente. Outra intensidade. Fechou. Eu sei que eu tô mexendo nisso daqui. No último vídeo eu comecei a mexer. Eu não sabia o que era isso. Mas, bom. A gente tá fazendo as pesquisas aqui que tem que fazer. Entendeu? Não sei porque melhora. Porque, tipo, tudo isso que ele tá fazendo, a pesquisa, a gente já tem, de certa forma. Então... Bom, mas a gente vai fazendo do mesmo jeito. Beleza. Tá aqui. Vamos ver como está o estado do parque. Esse demonstrativo financeiro aqui que pega. Olha lá. Decoração tá muito pouco. A variedade de animais é muito pouco. Você viu que a gente colocou bastante. A porcentagem de variedade de animais aumenta muito devagar. Mesmo a gente colocando bastante. Decoração. A gente tá pecando em decoração. Vamos pôr mais. Decoração. Vamos pôr umas estátuas. Estátua de tartaruga não tem. Vamos pôr. Estátua da tartaruga. Eu acho muito, sei lá, né? Muito pequenininho por espaço tão grande. Eu acho. Melhorar, melhorar. Fechou. Vamos conectar. Olha o nosso inoceronte aqui, gigantão. Vamos conectar. Beleza. As mensagens que aparecem do lado aí, ó. A atração da tartaruga que acabei de colocar. Tá falando que os visitantes não conseguem ter acesso, né? Mas, bom. Vocês viram, né? Ele atrasa um pouquinho as mensagens. Ele vai muito, eu acho que, né? Muito fora de mão. Mas, beleza. A gente já pôs, já. Vamos colocar uma outra decoração um pouco menor aqui. Eu acho que cabe. Estátua também. Vamos fazer do pavão, hein? Que bonito. Deixa eu terminar ali a pesquisa do habitat. Fechou. Vou colocar do pavão. Tem 30 segundos pra fazer. A gente põe aqui. A gente põe aqui. Vamos lá. Olha, tá gigante, mano. Olha isso. Olha isso. Tá muito grande. E ainda falta isso daqui, ó. Cara, isso daqui vai longe, tio. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Falta muito. Falta bastante ainda. A gente tem que colocar muito animal ainda. Vamos colocar aqui. Mini recinto. O que a gente quer pôr mesmo? Não, que mini recinto que é hoje? Decora... Não. Decoração. Eu quero pôr o... Aqui. Cabe? Cabe. pavão. Pavãozinho. Olha, demora pra carregar. Quero ver a estátua. Aí. Nossa, que bonito. Só as suas pedras aí, que são meio fajutas, né? Mas beleza. Pavão. Grande pavão. Menino, é o pavão. O que a gente tem que pôr mais aqui? Vamos ver. Recinto. Vamos pôr mais recintos. Mais recintos. Eu adoro recintos. Vamos pôr recintos. Recinto pra cá, recinto pra lá. A gente já pôs os antílopes. O que falta mais aqui, gente, é mini recinto. Porque recinto a gente já pôs tudo. São os animais maiores. A gente já pôs tudo. Lhama, alpaca já foi. Urso já foi. Canguru já foi. Urso também já foi. Tigre, rinoceronte, leões, antílopes, girafas, hipopótamos. Ursos, lhamas, alpaca já foi também. Já foi recinto. A gente já fechou. Se você quiser pôr mais, é outra variedade de espécies. Porque já foi tudo. Então a gente tem que agora é mini recinto apenas. Entendeu? Tamanduá bandeira. A gente não pôs pavão. A gente... Pera aí. Deixa eu ver. Lembra. Pôs e a gente pôs pavão. Vamos pôr Tamanduá. Tamanduá bandeira. Tamanduá bandeira. Vamos colocar vários mini recintos e depois a gente vai arrumando. Vamos colocar. Vamos colocar o lago tropical aqui. Aí a gente pega. Não, tem que... Vamos pôr aqui, ó. Pronto, o lago tropical aqui. Vai pedir pra conectar. Tá, conectou. Vamos pôr... Rocha tropical. Vamos pôr aqui. Fechou. Vou conectar com este. Lago árido. Cabe aqui, não? Vamos pôr aqui. Beleza, agora vamos encher, né? Porque a gente já pôs um monte. Tem que colocar os animais. Vamos conectar primeiro. Pelo menos, né? Conectar. Beleza, vamos colocar. Animais. Adotar novo animal. Vamos ver. Esse a gente não pôs. Também não tem. Esse aqui a gente já pôs uma espécie. Esse aqui já pôs. Grande serpente agora já pôs. Panda. Panda vermelho. Não, não pôs panda. Nem lembro o que é um panda. Você vai ver com que eu tô bem. Pronto, agora a gente vai pra cá. Vamos ver o que a gente pode pôr aqui. Animal. Esse aqui a gente não pôs. Não pôs. Pô, 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 pô. Porco espinho. Tá vendo como falta muito animal básico de mini recinto? Básico não. Nós somos animais bonitos. Eu gosto. Crocodilo, jacaré e tal. Eu gosto. Mas falta bastante. Vocês viram, né? É, então. É, cara. É, cara. É difícil, bro. Vamos terminar aquele dali. Vamos pro outro já. Porque a gente já começa a pesquisa de... Ou aqui mesmo. Não sei porque eu tô falando recinto é o mesmo. Adotar novo animal. A gente tá fazendo pesquisa do panda. Vamos colocar aqui já. Os pandinha. Panda vermelho. Lembra do panda normal, né? O panda do Kung Fu panda preto e branco, sabe? Porque é um panda vermelho. Vamos aqui. Porco espinho. Começa a pesquisa já. Enquanto a gente conecta o restante aqui. Conectar. Deixar tudo conectado. Conectar. Não dá pra conectar. Vamos conectar aqui. Beleza. Volta. Conecta. Já foi? Ah, ali já foi. Já. Vamos colocar. Porco espinho. Mas acho que mais um vai. Não vai. Beleza. Esses dois já foram colocados. Agora vamos pra cá. Não, entende o recinto não precisa. É o comedouro. Lago de álido. Adotar novo animal. Esse a gente já... Não, não pôs. Vamos pesquisar. Crocodilo. Eu pus dois. Porque eu sou crocodilo, né? Aqui falta só esse mesmo. Ó. Serpente aquático, a gente já pôs das duas espécies, na verdade. Crocodilo a gente já tem também. Ornitorrinco a gente já tem. Falta só esse. Anceranas. Anceranas. Falta só anceranas. Acabou? Acabou. Beleza. Seguindo pro próximo. Acá. Animais. Adotar animal. Vamos ver. Cutia. Não temos cutia. Vamos por cutia. Parece um ratinho. Sei lá, mano. Cutia de azara. Beleza. Já foi. Vamos pra esse. A gente tá ventando a variedade de animais. Se liga. Bastante. Vou botar novo animal. Capivara. É. A gente não tem. Pavão. Eu sei que eu já pus. Amanduá. Tapirá. Tapireça. Tapiruga. Eu também já pus. Vamos aqui na capivara. Tá quase. 21, 19, 18. Terminamos pra acabar. A gente tem que colocar mais algumas coisas também. A gente tem que dar uma ampliada maior aí. Ó o hipopótamo ali. Tá do lado ali. Dá pra ver, ó. Os hipopótamos que eu pus também. Tá ali, ó. Beleza. Já deu. Beleza, gente. Já colocou. Deixa eu ver se dá pra conectar essa parte ali. Dá? Dá. Vamos conectar aqui. Beleza. Beleza, bro. Ó. Já foi aqui. Colocamos vários recintos. Provavelmente deve ter aumentado um pouco mais, né? Não sei se... Colocamos vários recintos diferentes. Ainda tá 58%. Ah, tá bom. Beleza. Vamos colocar um pouco de diversão aqui. Tá pecando aqui também. Concessão. Comida. Não. Diversão. Vamos fazer a pesquisa do último que tem. O seu mascote. 40 e tantos segundos. Vamos por... Tigre mascote. Leão mascote. Loja de balões. Vamos pra loja de balões. Lojinha de balões. Melhorar, melhorar. Vou conectar aqui. Tá aqui. Beleza. Personalizar. Lembra que é bom sempre personalizar. Porque vai ter banco e tal. Eu coloco aleatório. Porque é mais ágil. Aí vai sozinho. Já foi. Vamos pegar aqui pra gente colocar outra diversão que tá fazendo a pesquisa. Já terminou, na verdade? Vai terminar? Concessão. Diversão. Não, 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 não. Diversão. Tch, 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 tch. Uso mascote. Tá bom aqui. É uma conquista concessão total. Ah, da hora. Melhora, melhora. Conectar. Vamos colocar aqui. Beleza. Personaliza esse negócio. Aleatório. E já é. Beleza. Vamos colocar umas outras instalações aqui. Porque eu acho que, sei lá, né? Vamos colocar um banheirinho. Daqui a pouco vai pedir também. Porque a gente já criou muita coisa já. O espaço tá aumentando, né? Não. Vamos colocar mais instalação, depois eu conecto. É... Centro de cuidadores, vamos pôr também. Centro de reprodução, vamos pôr também. Beleza. Vamos melhorar esses primeiros, senão a gente esquece, né? Vamos melhorar esses daí primeiro. Vamos conectar. Fechou. Esse já tá de boa. Vamos personalizar? Personaliza. Aleatório. Tá bom. Beleza. Agora neste. Vamos melhorar primeiro tudo. Funcionário. É... Vamos lá. Eu não gosto de contratar de nível baixo, porque senão tem que ficar aumentando. Mas beleza. Quando a gente colocou um monte de novo recinto, mesmo sendo mini, é bom a gente ter bastante cuidador. Senão depois dá problema pra gente. Centro de reprodução está... Eu sei que tá sem ninguém, tio. Eu acabei de fazer. Não vou vender. Eu tenho que fazer. Vou colocar a gente lá ainda. Calma. Ele tá falando que o centro de reprodução tá sem ninguém trabalhando lá. Eu tenho que contratar alguém ou vender. Mas eu... Lógico que não começou ainda, porque senão, né? Eu tô... Calma aí. Primeiro eu vou melhorar, porque depois a gente vai contratando. Melhora tudo. Funcionário. Atribuir a recinto. Ó, até um recinto. Tá vendo? Tá vendo? A gente fez novo. Por isso que é bom contratar sempre. Não é bom deixar sem. Mais um só. Tem mais um recinto só. Se eu contratar uma pessoa que não tem recinto pra cuidar, eu vou pagar ela à toa. Personalizar. Beleza. Conectar aqui. Fechou. É... Eu ia contratar mais o que? Zelador, né? Zeladoria. Vamos contratar, porque o negócio tá aumentando. A gente precisa de alguém pra limpar as coisas, né? Zeladoria. Aqui, será que cabe? Não. Tá pegando um pedaço ali, ó. Dá pra vocês verem? Pegando um pedaço. Não dá. Vou pôr pra cá. Melhorou o cenário. Melhorou o cenário. Fechou. Fechou. Vamos terminar de conectar aqui. Peraí. Deixa conectado aqui. Não sei porque que os visitantes também gostam de ver zelador e tal, essas coisas. Bom. Vamos ver aqui. Como é que ficou? Demonstrativo financeiro. É, ó lá. Tudo de boa, mas como sempre, variedade de animais está baixa. Ainda. Muito complicado aumentar essa variedade. Mas estamos sempre ampliando aí. Tá ficando melhor. Ainda tá um pouco pequeno, mas já tá melhorando. Colocar aqui. Peraí. Uplicidade. TV Cinema. Ultra Intensidade. Sempre aumentando. Isso aí. Fechou, galera. A gente vai terminando por aqui o vídeo. Beleza? A gente tá aumentando mais o parque. Estamos quase no final. Ainda por parecer que falta bastante ainda, né? No próximo vídeo eu quero ver se eu já consigo finalizar já. Mostrar pra vocês o parque completo já finalizado. Com as 100 mil pessoas no mínimo no parque, né? Que eu quero ter. Beleza? Aí a gente já chega numa finalização da nossa campanha aqui. No nosso modo história aqui do Zou Taicon. Beleza? E é isso aí, galera. Agradeço a sua atenção. Agradeço a audiência de vocês. Obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.